Estamos aqui na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, nesta terça-feira, não precisa ir para Brasília. Eu estou com o munícipe aqui que ele não quer se identificar, mas ele nos passou uma denúncia de que não há um bebedor com água aí. E o pior de tudo, né? Quando indagados, ele ouviu, se quiser bebe água da torneira. Foi isso mesmo, cidadão? Ele não quer se identificar, então nós vamos preservá-lo, vai fumar só da cintura para baixo. Minha mulher que falou para nós que eu estava com a minha esposa, minha esposa estava estendendo a hora de ser atendida com uma clínica geral, uma médica. E aí ela falou para a gente que um rapaz do SUS, uma camiseta verde, falou para ela tomar água da torneira, porque não tinha água no bebedor. 95 bilhões de dinheiro, né? E aí a gente se depara com situações como essa, nem água é oferecida para quem paga impostos. Isso é absurdo, a gente vai continuar denunciando, vamos oficiar a prefeitura, porque isso não pode acontecer. Um bebedouro não é tão caro assim e pelo que a gente apurou, está quebrado faz muito tempo e ninguém se coça para arrumar isso daí. Muito tempo que está assim, esse problema e ninguém resolve nada. E aí eu fiquei com dó, sabe, de ver os idosos ir no barzinho e comprar a garrafinha de água. Quer dizer, as pessoas de idade tem que ir no bar e comprar água, porque a prefeitura é incapaz de colocar água aqui para o pessoal. É isso aí, essa é a gestão atual aí, uma porcaria. Tem uma gota d'água, um pouquinho ali, nada, quase nada, ou seja, a pessoa não consegue beber. Prefeitura de São Paulo, um bebedouro não tem água. Vergonha, hein? Olha, que vergonha, quer dizer, o povo que quer comprar água tem que ir lá no bar, é isso? Se o povo quiser beber água tem que ir lá no bar, é isso? Gastar dinheiro. Quem não tem plano de saúde não tem jeito para ficar comprando água, não. O mínimo que você sempre fazia é dar água para o povo. Vamos dar uma olhada no banheiro agora. Sem água, sem nada. Aí, ó, tá vendo? Essa aqui é a voz do povo, né? É só esses caras saírem da caveira deles? Vamos lá também, é isso aí. Depois não quer que eu fale nada, tem que ficar quieto, né? Falando amém, vai esperando de mim. E olha o absurdo. Segundo nos passaram, os munícipes, se alguém quiser beber água tem que ir até o banheiro para tomar água da torneira. Bom banheiro, isso aqui é um banheiro. Eu vou então ir até o boteco aqui da frente e comprar água. Ou seja, um esculacho. Uma cidade como São Paulo não oferece água para as pessoas que estão doentes. É um esculacho. Depois o delegado falou, não pode falar. Eu não vou ficar calado. Só se eu morrer, vou nem me matar. Eu não vou ficar calado. Transcrição e Legendas Pedro Negri